A deputada distrital Júlia Luce, do União Brasil, disse que colegas da Câmara Legislativa do Distrito Federal chegam alcoolizados ao local de trabalho e que cinco ficam à base de venvance, que é um remédio usado para tratamento de TDAH e depressão. A fala ocorreu durante um discurso no evento de lançamento de um pré-candidato a deputado distrital no partido. O trecho do vídeo, que contém a declaração polêmica, circula nas redes sociais e tem repercutido mal entre os deputados. O grupo dos distritais no WhatsApp, o vídeo gerou uma discussão. O Metrópolis apurou que Júlia foi repreendida pelos colegas, mas não se desculpou e manteve o posicionamento. A gente tem um vídeo aqui. ... emocional, porque também gente louca, pelo amor de Deus. Eu tenho na Câmara uns cinco colegas que é a base de venvance o dia inteiro. E a gente sabe, a pessoa chega... Aí você vai, desce, deputado, vem o plenário votar. Não, não vou não. Você vê que a pessoa tá louca. Muitos chegam alcoolizados. Isso é normal. Porque a vida não é fácil. Então, não é todo mundo que tem uma questão... Uma condição de ter válvula de escape saudável.